Senhor, tchá, 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 Mohamayal! Lindo, lindo! Conheça a história do cantor, compositor e músico cearense Vicente Nery. Antônio Vicentino Nery da Silva, mais conhecido por Vicente Nery. Filho de seu Vicente Nery e Dona Lourdes. Antônio Vicentino Nery da Silva nasceu no ano de 1977 na localidade de Pedra Branca, município de Aracoiaba, no Ceará. O menino Antônio Vicentino desde cedo já sonhava em se tornar músico. E a cada dia esse sonho se alimentava ao ver e ouvir sua mãe tocando violão e cantando as músicas de Nelson Gonçalves. E foi ela que ensinou a primeira nota musical para o menino. O pai do garoto não gostava da ideia que o filho fosse cantor. Lá na frente Antônio Vicentino mudaria o nome para Vicente Nery em homenagem ao seu pai. Aos 14 anos, Antônio Vicentino não ligava muito para estudar. Ele pulava o muro da escola para ir aos ensaios com os colegas. Antônio Vicentino era um sonhador e persistente. E não iria desistir do seu maior sonho de se tornar cantor conhecido em todo o Brasil. Naquela época não era fácil. Passou por muitas dificuldades na grande cidade. Decidiu voltar para o seu interior, Pedra Branca. Foi lá onde ele conseguiu o emprego de servente de pedreiro. Dava duro no trabalho pesado. Pois sonhava em montar uma banda. Algum tempo depois, com muito trabalho, deu início ao projeto que iria mudar a sua vida. E consequentemente a realização de se tornar um grande cantor. Antônio Vicentino começa a montar a sua banda. Devido às condições financeiras, algumas coisas ele teve que improvisar. O pedal da bateria, por exemplo, teve que ser um pedaço de cabo de enxada. Daí para frente Antônio Vicentino passou a cantar em algumas bandas de forró. Entre as bandas mais conhecidas da época estão Foram Banda Nordeste, Caviar com Rapadura, Forró Maior, Cavalo de Pau, Forró Brega Brasil, Forró Real, Estrada Som, Forró Legal e outras mais. Foram nessas bandas que Antônio Vicentino desenvolveu um trabalho brilhante que repercutiu em toda a sua trajetória musical. Em 1993, já com o nome de Vicente Nery, decide que já era a hora de montar a banda que mais tarde lhe daria a realização pessoal como vocalista e empreendedor. Daí nasce Cheiro de Menina. Hoje uma banda que conquistou todo o público forrozeiro nacional. O Cheiro de Menina fazia sucesso nas rádios e lotava casas de shows. Alguns sucessos como Nunca Mais, Por Nós, Já Tem Deus, Só Deus Cala a Minha Voz, É Nós, Sem Céu e Sem Chão. Ponto Final, Ponta de Faca, Senhorita. Sabe quando eu vou te ver? Nunca mais correr atrás de você. Nunca mais sabe quem foi o valor. Eu tinha parado, eu tô acabado, eu ando sumido e ultrapassado. Agora aguenta aí, vocês vão ter que me colir, só Deus cala a minha voz. Aqui trancado no meu quarto, coração sangrando, antes que alguém me conte a verdade, eu mesmo abro o jogo. Eu queria saber o que faço pra agradar o mundo, se preciso dar ruim, ponta de faca ou não. Minha mega senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Essas músicas fazem parte da história de sucesso do cantor Vicente Neri e Cheiro de Menina. Estão presentes em seu repertório até os dias atuais. No final do ano de 2003, Vicente Neri tem mais uma tarefa a cumprir. De apresentar um programa de TV, chamado Vicente Neri e as Princesinhas do Forró. Esse programa era líder de audiência exibido pela TV Diário. Devido sua agenda de compromissos sempre lotada, Vicente Neri decide dar uma pausa no projeto que ele mesmo fez questão de anunciar, no aniversário de um ano de programa. Já em 2010, lançou-se em carreira solo, após alcançar sucesso nacional com as músicas Senhorita, Nunca Mais e Ponto Final. Minha mega senhorita, agora eu vou te ver, nunca mais. Antes que alguém me conte a verdade, eu mesmo abro o jogo. Agora aguenta aí, vocês vão ter que me engolir, só Deus cala a minha hora. Se você ficou até agora assistindo esse vídeo, é sinal que você gostou. Então já se inscreve no nosso canal, se não é inscrito, para não perder nem um vídeo, tá certo? Deixe o seu like, comente e compartilhe aí.